No Giro Azul desta sexta-feira, uma conversa exclusiva com Enzo Valetim Garcia e Kevin Fontainha, que comandam a Yamaha R3 Blue Crew European Cup. E também a gente vai falar dos primeiros treinos oficiais do Grande Prêmio da Espanha de MotoGP e da perspectiva do AMA Supercross com a Yamaha, podendo fechar o título na 450 neste sábado. O Giro Azul faz parte da programação da Yamaha Racing Brasil. Então, estamos esperando vocês no Instagram e também no YouTube, através da Yamaha Racing Brasil, na página da Yamaha Racing Brasil, aba Giro Azul, e também no Instagram e outras redes sociais. Portanto, acesse esses nossos canais, participe, mande sua mensagem. Só tem piloto bom nas curvas do Giro Azul. E agora a gente chama direto aqui, não sei de algum lugar do planeta, Enzo Valetim Garcia e também o Kevin Fontainha. E aí, rapaziada, tudo bem? E aí, Falso? E aí, Falso? Onde é que vocês estão nesse momento no planeta? Eu estou dentro do carro, acabei de terminar uma reunião aqui com o patrocinador e estou indo para São Paulo. Está indo para São Paulo? E eu estou aqui na minha casa, em Sorocaba. Muito bom, né? Vocês estiveram agora na Holanda, foram muito bem, colocaram o nosso hino para tocar, estão liderando, o Enzo lidera e o Kevin é o segundo colocado nessa Copa que reúne pilotos de vários países. E eu queria saber, para começar, o início de vocês, né? Como é que foi o primeiro contato com as motos, partindo do Enzo, depois o Kevin fala. Manda aí, Enzo! Bem, chegou lá na Holanda, eu já tinha um acerto de Aragon e a gente conseguiu adaptar muito bem a moto já logo no primeiro treino. E já saí liderando o primeiro treino e tinha um ritmo muito bom. Então, o foco foi só tentar manter o ritmo, tentar acertar os pontos que eu ainda não era 100%, porque eu não estava 100%. E deu tudo certo. O classificatório eu consegui achar uma volta boa, estava no lugar certo, na hora certa, consegui bastante impacto. E consegui fazer um tempo quase o recorde da pista. Então, foi um resultado bem expressivo. E na corrida também, que consegui as duas vitórias, foi muito bom. E ter disputado na corrida 2, a última frenagem com o Kevin e o Gustavo Manso, né? Três brasileiros na ponta ali. É algo que chega até a ser estranho ali. A gente está fazendo quase que um campeonato brasileiro, só que fora do Brasil. Porque está os três juntos ali sempre disputando. Uma pena que o Manso levou um toque e não pôde estar ali no pódio com a gente. Certeza que uma hora vai chegar esse pódio de 100% brasileiro. Vocês chegaram na GT? Isso foi na Shinkane? Isso, foi bem logo na Shinkane. Quando eu entrei, o Kevin entrou logo atrás. E o Manso veio um outro piloto, bateu nele. E aí ele se perdeu. Ele foi jogado na brita. Ele conseguiu segurar e conseguiu terminar a corrida. Mas não foi o resultado que ele queria e que nem ia ser tão legal, né? A gente queria que fosse o pódio dos brasileiros. Mas vai chegar, vai chegar. É verdade. E você, Kevin, como é que você sentiu correr lá na Catedral da Velocidade e ter esse desempenho? Bom, eu cheguei de árago bem preparado. Tivemos ótimos resultados lá. Com o acerto da moto, a gente fez algumas mudanças só. Mas estar ali na Catedral foi algo fora do normal. A gente está acostumado aqui com os autódromos do Brasil, com a estrutura do Brasil. E chegar lá, ver aquela estrutura enorme de Deia Mar, de todas as marcas, foi bem legal. E foi um final de semana bastante positivo também. Infelizmente, eu não estou conseguindo me adaptar bastante com a classificação. A classificação precisa de muito vácuo. E atualmente eu não estou conseguindo achar uma volta perfeita na classificação. Mas estou olhando ali top 10 e já estou bem contente com isso. Mas vamos trabalhar mais para essa classificação aí na Itália. E tentar classificar melhor para não sofrer tanto igual sofre quando larga mais de trás. Pois é. E qual é a sensação de você estar ali no pódio em Assen, que é a pista mais tradicional em uso no Mundial de Motovelocidade, no Mundial de Superbike também, e ouvir o hino do Brasil? Como é que é essa sensação? Fala aí, Ké. Fala aí, Ano. É, foi algo bem difícil de explicar, né? Que a gente sempre sonhou com... A gente sempre sonha com a gente que é piloto, a gente está na ponta, está ganhando. Mas estar lá no pódio em primeiro e ouvindo o nosso hino foi algo muito gratificante. Foi algo muito... É difícil explicar a sensação, né? É algo único e espero que a gente consiga, ainda nesse campeonato, fazer isso várias vezes. Eu também espero. A brisa brasileirada toda está muito empolgada com vocês. Ô, Kevin, conta a história do buquê, cara. O que aconteceu com o negócio do buquê lá no pódio? Bom, a história do buquê foi porque eu nem imaginava que recebia o buquê. Quando eu cheguei da primeira corrida, eu não consegui ver o pódio. E eu não vi o Enzo com buquê nenhum também. Eu não entendi. Aí chegou lá no meu pódio. Aí eu olhei, até eu e o Enzo conversouzinha. A gente, caraca, até buquê está andando aqui e tal. Aí, como não tem como trazer aqui para o Brasil, eu dei para a Elisabetta, que é assistente pessoal lá da Yamaha, da Yamaha da categoria. E ela ficou bastante feliz. A Rebeca, acho que até filmou. E ela falou, nossa, eu estou com vontade de chorar porque ela ficou bastante emocionada. E eu achei bem legal a gente estar lá na Holanda e receber um buquê daquele com a fitinha da Holanda. Eu achei bastante bonito. Pois é, ela achou que você estava pedindo ela em casamento. Não, não. Eu namoro e estou muito novo para... Não, não, eu sei. Você podia ter trazido o buquê para o Brasil também, mas essas coisas são difíceis. O que você fez com o seu buquê, Enzo Valentim? Bem... Você fez com o seu buquê. Eram só na corrida dois. Por isso que o Kevin não viu na corrida um. Eles entregaram só na segunda corrida. Ah, só na dois. Tanto que eu fiquei até assustado. Opa, vai ter buquê agora? Antes não teve. Fiquei meio confuso. Aí, não tinha muito problema com o buquê. E teve uma família que era holandesa, que morava... Que mora na Alemanha, que eles estavam ali. A gente deu boné, tirou foto, fez vídeo. E aí, um dos irmãos ali era uma menina e eu dei para ela. Já que não ia poder trazer para cá. Então, a gente acaba... Não tem o que fazer, tem que dar para alguém. Mas foi muito divertido ter... Querendo ou não ter feito parte da vida de alguém de um momento tão importante. Os meninos ali, eles falavam que era o melhor dia da vida deles. Eu e o Kevin, a gente entregou essa boneteira nossa assinada. E acho que foi um negócio muito legal para a gente. A nossa imagem e a imagem dos brasileiros. E foi divertido ter gente, ter crianças assim, falando... Nossa, eu sou seu fã e tudo. E algo que também é muito novo para mim. Acredito que o Kevin também seja. Então, algo muito especial. Então, eu fiz questão de dar para eles... Para a menina o buquê e os bonés para os meninos. E as suas namoradas ficaram felizes também. E, assim, é uma sensação. A assin é espetacular, aquele estacionamento de moto, uma opção de bicicleta também. E vocês fazerem esse resultado tão importante. E, através desse resultado, vocês assumirem a liderança e a vice-liderança do campeonato. É uma coisa realmente ímpar, que só mostra o empenho da D78 e da Yamaha Racing Brasil de colocá-los lá. E, falando sobre isso, como é que é a vida na Europa? Como é que vocês se sentem lá, agora, baseados na Europa, nesse vai e vem? E o vai e vem está difícil, né? Porque os voos estão todos meio confusos, né? Como é que é essa nova rotina de vocês? Bem, também é algo complicado. Está sempre em aeroporto, tem que estar acordando e ser toda a gente. Foi um pouco chato, mas faz parte também. E viver na Europa, mesmo que a gente fique com o outro mês, eu fiquei um pouco mais, porque eu tive onde ficar lá, entre a corrida de Aragón e até a corrida de Aragón. É algo diferente estar lá vivendo e a gente pegou um momento de temperatura estava bem frio, então foi bem difícil de se adaptar e foi bem complicado. A gente tem que se acostumar com essas coisas, né? Lá é muito frio, tem momentos que chove. Na Espanha, lá, durante a corrida, depois de Aragón até Aragón, eu estava lá, estava chovendo todo dia. E aí eu ficava, meu Deus, nunca vi a Europa desse jeito. Então, foi algo bem diferente. E acredito que o Kevin também deve ter curtido muito. Eu curti muito, eu treinei muito e passei bastante, porque também não adianta nada. Estou só lá trabalhando e não está se divertindo, né? Então, passei bastante, curti muito bem a Europa. E acredito que quando a gente voltar as próximas vezes, também vou tentar curtir ao máximo cada país que eu voltar. Fala você, Kevin. Como é que é a rotina na Europa? Bom, a rotina, ela é meio diferente, né? Porque, para mim, foi a primeira vez indo para fora do país. Então, foi uma coisa totalmente diferente. Mudei meus hábitos alimentares, mudei o treino que eu fazia aqui no Brasil. Foi um treino mais pegado lá na Espanha, junto com o Carato, que é treino no Meicon, treino no Turquim, treino no Bur. Então, foi uma coisa bem diferente. Como o Enzo falou, a gente pegou uma estação de frio lá. Mas em Madrid, eu pegava um solzinho, mas mesmo assim, né? Aqui no Brasil, a gente pega 14 graus e eu falava, meu Deus, que frio é esse? E lá eu cheguei a pegar, acho que 5 graus, 6 graus no teste. Então, é bem diferente. E agora está sol aqui já. A gente vai para a Itália e talvez vai estar um pouco frio. Mas é bem diferente essa vida que a gente está vivendo. Ainda mais eu que vou ter que ficar indo para lá e voltando, porque eu vou correr o Campeonato Brasileiro. Então, vai ser o dobro de viagem, o dobro de cansaço. Então, vai ser complicado. Pois é, ainda bem que vocês fazem o que gostam, são jovens, estão tendo essa oportunidade singular. E vocês vão ter uma oportunidade ainda mais extraordinária, que é a participar do Master Camp lá no rancho do Valentino Rossi. Como é que está a expectativa para esse evento? Bem, eu não imaginava que eu ia ir para o Master Camp porque eles decidiram lá em Aragorn. E quando eu terminei o final de semana em Aragorn, eu estava na quarta corrupção e o Kevin estava terceiro. Eles falaram que escolheu os três primeiros. Naquele momento eu já falei, putz, o Kevin vai aqui da hora, mas eu estava meio já sem esperança por mim, né? Porque iam ser apenas cinco vagas e duas vezes sorteadas. Eu falei, putz, mas perdi uma chance e tudo. Fiquei um pouco triste, assim, naquele momento. Mas aí, no primeiro sorteio, eu fiquei meio perdido. Fiquei, pera, sou eu? Todo mundo já está aí. Aí estava todo mundo comemorando. Eu falei, caraca, sou eu. E aí, eu demorei para entender que eu ia ir, né? Então, vai ser algo muito bom. Vai ser uma experiência nova. Eu estava lá, desde criança, eu assisti a uma UTP e estou assistindo por ele. E acho que vai ser uma aula muito importante para a minha carreira. Eu vou aprender muito lá. E vai ser uma diversão e para poder relatar. Conhecer mais a idade. A gente vai aproveitar bastante. Acredito que a gente vai arrasar e ver muitas coisas novas. E é isso. O foco é estar lá, divertir e conhecer todo o pessoal lá, né? É, até conversar com todo mundo ali e aprender o marco. Todo mundo ali para tentar se divertir mesmo. Pois é. Fala aí, Kevin. O que você espera lá do Rancho do Valentino? Bom, quanto para mim, tanto para isso, foi uma surpresa enorme. Eu nem acreditei na hora. Até os outros pilotos falaram, poxa, você teve uma reação estranha. Aí, até hoje mesmo, eu vou aqui para os patrocinadores e falaram, Ei, o que você achou? Eu falei, meu, estou sem acreditar até agora. Eu só vou acreditar quando eu chegar no aeroporto e entrar no voo. Mas eu já estou vendo o vídeo no YouTube já, desde o vídeo que anunciaram. E já falei com o Turquinho, já falei com o Tom, que foram antes. E eles falaram, meu, vocês vão se divertir muito. Vai ser meio que uma semana de férias, entre aspas, assim, né? A gente vai estar com o melhor do mundo, fazendo o que a gente ama. Mas eu estou bem feliz. Eu não esperava. Vai ser uma oportunidade única. Então, vamos aproveitar o máximo possível. Pois é, é um privilégio completo. A região é belíssima. É tudo espetacular. Vocês vão se divertir muito e vão aprender muito, né? E, falando sobre isso, quais são as diferenças das motos que vocês pilotam no Brasil? O da R3 do Yamaha, do Yamaha, do Yamaha, do Yamaha, do Yamaha R3 Blue Cru South America para o da Yamaha R3 Blue Cru European. A nossa moto, eu não tenho, ela tem um motor original, que é igual ao Brasil. Mas ela tem algumas diferenças, como a dispensão Hollins, uma empregagem deslizante, um pneu diferente, que a gente anda com slick, e eles tem a eletrônica da moto eles tiram a moto fluente da moto que é um pouco mais de potência e é pouco perceptível o teu áudio está pipocando um pouco mas deu para entender e você Kevin, o que você sentiu da moto que você pilota no Brasil para a moto que você está pilotando na Europa especialmente pneus e suspensão essa diferença é bastante grande bom, até ontem mesmo a gente foi fazer uma gravação eu e o Enzo e a gente reparou que a suspensão é muito diferente com a suspensão original mas eu acostumei com uma coisa um equipamento menos perfeito mas chegou lá eu senti muita diferença suspensão Orleans, embreagem deslizante quick shifter também e para mim vai ser, acho que não vai ser tão difícil mas eu vou correr os dois campeonatos então acostumar lá com a Orleans chegar aqui no Brasil e suspensão original vai ser um pouco difícil mas gostei bastante da moto de lá tem equipamento de ponta e estou bem contente aí andando com aquele equipamento dando resultado e acho que a diferença é muito grande mas são os equipamentos lá tem muito mais estrutura aqui no Brasil e eu tenho certeza que se a gente tivesse uma moto igual a do europeu a gente estaria fazendo muita mais coisa aqui e o nível do Brasil ia subir muito entendo perfeitamente e foi através das motos que vocês pilotaram aqui na Copa Sul-America na Copa Sul-Americana que vocês chegaram até lá então é uma caminhada é uma escalada vocês vão tendo cada vez mais aprendizados mais lições conhecendo mais a tecnologia embarcada que vai ser cada vez maior agora lá no sítio do Rossi tem muito flat track vocês têm experiência na terra como é que vai ser essa parte e a parte de misano para vocês vai ser tranquilo mas a parte lá do flat track no rancho já é um pouco diferente ao que vocês estão acostumados ou vocês têm experiência também nesse campo tem eu já treinei algumas vezes em 2019 fui fazer o teste da Copa Cup e eu fiquei com o Diogo Moreira lá junto com ele treinei bastante com o teste track com ele então eu já tenho um pouco de experiência já tenho um pouco de conhecimento e é algo que é bem diferente do que a gente está acostumado é muito divertido e é um treino que a moto não é porque não pega tanta velocidade mas é algo bem treina muito a sua técnica e todo o controle de aceleração então é algo que é muito importante e que acho que vai ser bem diferente de estar andando lá onde o Rossi treina o Diogo é local lá no Rocus Ranch ele anda dá pau na turma toda e você Kevin você tem intimidade com a terra? como é que é o teu esquema? bom eu faz um tempinho já que eu não ando no motocross nem no flat track porque eu sou meio meio doidinho nesses negócios de terra toda vez que eu ia eu voltava ralado eu voltava roxo todo treino que eu fiz foi assim mas eu tenho uma experiência assim no flat track e no motocross hoje mesmo me chamaram e falaram Kevin você está um pouco no tempo sem andar de flat track quer vir no domingo fazer um treino aqui com a gente para pegar a mão e vai ser bom esse treino para mim mesmo que eu tenha um pouco de um pouco de habilidade e sei um pouco como funcionam as técnicas sempre vão estar aprimorando mais e chegar lá o Rossi anda lá a academia inteira anda vai ser um privilégio andar lá com eles e eu quero estar no meu melhor né porque vai pelo menos andar ali junto com com todo mundo que vai vai treinar lá da R3 pois é e hoje a gente teve isso vai ser uma experiência única para vocês que vocês vão levar pela vida fora não só como piloto mas como pessoa porque todos que passam por lá em geral saem muito fortalecidos não só na parte técnica mas como também na parte mental e hoje a gente está tendo os primeiros tivemos agora os primeiros treinos do grande prêmio da Espanha onde o campeão Fábio Quartararo da Monster Energy Yamaha MotoGP ele levou um tremendo tombo no treino da manhã que a pista ainda estava meio molhada e ele passou numa poça e a moto saiu debaixo dele mas ele fez o melhor tempo agora à tarde vocês acompanham as outras modalidades quais são os seus palpites para 2022 na Superbike e na MotoGP bem é um pouco complicado porque eu estava na escola então não conseguia com o evento teve mas acredito que o Quartararo ali na Interesa ele sempre deu um bom resultado e sempre estava sempre ele estava disputando na frente fazendo gol e andando na ponta tomara que esse ano tenha problema no braço ele teve ele consiga ganhar ele tem os melhores na ponta e o ele consiga bater uma boa tá difícil tá difícil de te ouvir mas eu entendi que o Quartararo anda realmente muito bem lá e o que eu acho que em relação a isso é que tem dois bicampeonatos a caminho né que podem chegar tanto na MotoGP quanto na Superbike e o Toprak Rasgatiolo é um piloto extra sério como é que você vê a pilotagem do Toprak aquela espetacularidade que ele faz a cada prova a cada treino bem acho o Toprak um piloto muito agressivo e que tem tudo para ganhar esse ano ele teve o começo de temporada a gente ainda viu acompanhar perto ali né ele conseguiu fazer a pole nas duas nas duas etapas mas ele ainda está tendo muito problema com a Copa mas acredito que até próximas etapas ele consiga achar um bom acerto e quem sabe ele vai ganhar várias corridas e está por último e você Kevin como é que você vê esse ano para a Yamaha rola um bicampeonato rola eu não sei se é a minha internet ou a de vocês mas está está difícil de está travando bastante então vamos fazer o seguinte a gente fala também que acho que vocês estão me escutando que a gente tem o Ama Supercross também amanhã em Denver no Colorado a penúltima etapa onde o Eli Toma que está liderando eu acho que o Toprak ele é um piloto manda fala do Toprak ele entrou no túnel ou entrou no túnel tu entrou no túnel de repente é bom dar uma parada a gente já está terminando para dar uma parada para a gente poder falar fala do Toprak aí bom eu acho que o Toprak é um piloto muito agressivo tem muita gente que ainda fala que eu pareço o Toprak e eu sempre brinco se eu andasse pelo menos 10% que ele anda eu já estava feliz eu acho que o Toprak ele não começou tão bem a temporada assim nas corridas ele sempre está largando da pole mas eu tenho certeza que esse de campeonato dele aí sai sim a Yamaha está muito boa e tenho certeza que ele vai tentar ser melhor nas próximas ele teve o azar de bater com o Ria essa etapa e caem os dois mas acho que esse ano vem o campeonato tanto na UADB quanto no World Superbike pois é eu assim não sei eu estou vendo eu acho que você realmente lembra o Toprak e eu acho que eu vou cortar o meu cabelo e liderar o campeonato mas eu estava falando voltou todo mundo não sei de onde é é alguma coisa na internet todo mundo aqui mas amanhã a gente tem a penúltima etapa do AMA Supercross onde na 450 basta para o Eli Tomac uma 14ª colocação para fechar esse campeonato onde a Yamaha também lidera entre os construtores vocês acompanham outras modalidades assim vocês acompanham motocross supercross eu como eu não ando muito de motocross eu não sou muito fã eu não acompanho muito mas se o piloto já está o 14º vai ser suficiente para ele acredito que 100% de certeza quase que ele consiga ser campeão e a Yamaha é uma marca que domina em todas as categorias que está acredito que vai ser mais um título para a Yamaha colecionar e um registro no mundo também acho e você você acompanha outras modalidades bom falo fala então eu acho eu acompanho um pouco bem a gente está com algumas dificuldades de comunicação então vou falar o seguinte a Yamaha ganhou o mundial de motocross mx2 no ano passado ganhou o ano motocross está liderando no supercross provavelmente vai ganhar pelo menos o mesmo número de títulos que ganhou em 2021 que foram muitos e vocês estão liderando aí com chances de chegar a levar esse campeonato que é um campeonato europeu parte de um campeonato mundial e isso deve deixar vocês muito orgulhosos então eu queria saber para a gente fechar uma vez que a internet não está deixando a gente conversar a conversa fluir quais são os agradecimentos que vocês querem fazer nesse momento que vocês estão aí na crista da onda da Yamaha R3 Blue Crew European Cup bem eu tenho muito a agradecer a Deus porque ele é perfeito sabe o que é para a gente e esse ano está sendo um ano simplesmente incrível para mim todas as vezes que eu estou andando e queria também agradecer ao meu pai e meu pai que sempre me apoiaram sem nunca desistir em nenhum momento e estão me ajudando até hoje é o Pui que é o meu mecânico que abriu mão de ficar lá com a família dele aqui no Brasil foi junto comigo desde o teste de Argon até a corrida de Argon que me ajudou muito e ele já trabalhou de praticamente 10 anos juntos ele toda a minha carreira eu sempre tive ele comigo e ele ter ido comigo tornou tudo isso muito mais especial e a todo mundo que torce por mim que está sempre do lado sempre tentando cuidar ao máximo e é isso eu ainda não tenho muitos patrocinadores para poder agradecer mas quem sabe não tem mas também agradecer o Alan na verdade não posso esquecer do Alan da Rebeca da Emma Brasil em geral de ter feito o campeonato querendo ou não desde que eu fiz o meu campeonato espanhol foi um ano bem frustrante para mim eles abriram a porta para fazer uma corrida conseguir ganhar a gente bem de novo e também não tivesse a corrida aqui no Brasil no ano passado eu não teria não estaria tão bem como eu estou hoje porque foi um campeonato muito complicado cheio de adversidade e com certeza transformou eu o Kevin o Manse o Burr e o Fábio Florian a gente ficou muito mais forte nesse ano em 2021 correndo junto e é isso agradecer a todo mundo que torce e bora pra cima que esse ano está sendo perfeito fala Kevin bom tenho que agradecer primeiramente a Deus também agradecer meus familiares é o meu pai é a minha mãe é a minha avó meus filhos meus primos minha namorada também tenho que agradecer o Edinho a Piccolo o Alan o Skaff também o Fabrício tenho que agradecer todo mundo que está me apoiando esse ano sem eles nada disso seria possível agradecer a Rebeca a M78 também que é a Missão 78 e está me fortalecendo bastante e tenho que agradecer todo mundo todo mundo que torce que com qualquer energia a gente já sente então é muito bom ter o apoio de vocês de todos os brasileiros que torcem pra gente eu recebo muitas mensagens no final de semana de corrida lá fora acaba o classificatório já manda mensagem e podem ter certeza que isso fortalece bastante a gente qualquer mensagenzinha seja uma boa sorte já ajuda bastante tenho que agradecer todo mundo aí agradecer a Yamaha por fazer o campeonato brasileiro que se não fosse eles e o campeonato brasileiro a gente não estaria onde a gente está hoje e é isso agradecer a todos os brasileiros pela torcida minha família meus patrocinadores e ir pra Itália é isso aí e nós agradecemos nós aqui do Brasil do Giro Azul da Yamaha Racing Brasil e a torcida brasileira que gosta de motocicleta esportiva nós agradecemos a vocês pelos resultados espetaculares por colocarem o nosso hino pra tocar por passarem essa energia boa e essa energia boa também se estenda aos demais pilotos que estão competindo aos Kawakami ao Turquinho ao Diogo Moreira ao Eric Granada os pilotos brasileiros o Enzo Lopes no Supercross os pilotos brasileiros que nos representam com o brilhantismo lá fora e a gente sabe o quanto é difícil chegar lá se estabelecer e se destacar que é o que vocês estão fazendo e são exemplos pra que novas gerações claro que vocês são muito jovens mas pra que novos talentos surjam a cada fim de semana a cada domingo a cada dia muito obrigado pela conversa do evento lá do Valentino e dá um coro lá naquela turma toda lá se destaque lá e depois contem tudo pra gente e a gente volta a conversar tá bom? grande abraço bom fim de semana pra vocês eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no vídeo a gente queria agradecer a gente tudo o Giro Azul o Tepausto vamos lá pro Valentino agora vamos dar o nosso máximo e quando a gente voltar a gente conta tudo como foi isso foi ótimo como coisa vai ser valeu obrigado obrigado a vocês valeu rapaziada bom fim de semana e a gente fica por aqui semana que vem tem mais Giro Azul bom fim de semana sintonizem nas competições de motociclismo o Brasil é um país do futebol mas tem espaço pra outros esportes tem espaço pro talento brasileiro também no motociclismo valeu rapaziada até a próxima valeu obrigado deixa eu ver se desligar aqui tudo eu que faço valeu até a próxima valeu